A história do Brasil. Uma jornada de colonização, lutas e transformações. A história do Brasil é marcada por um processo longo e complexo de transformações políticas, econômicas, sociais e culturais. A trajetória desse país é intrinsecamente ligada à colonização europeia, à exploração econômica, às lutas por independência, à formação de uma identidade nacional e aos constantes desafios de construir uma nação plural e democrática. Desde a chegada dos portugueses até os dias atuais, a história do Brasil revela um cenário de resistência, adaptação e inovação que moldou o país tal como conhecemos. O marco inicial da história do Brasil remonta a 1500, com a chegada da expedição comandada por Pedro Álvares Cabral, que tomou posse do território em nome da coroa portuguesa. No entanto, a história do país não começou com a chegada dos europeus, pois antes disso, já havia diversas nações indígenas vivendo no território, com culturas, línguas e modos de vida próprios. A chegada dos colonizadores marcou o início de um processo de dominação e exploração que resultou na dizimação de muitas dessas populações e na destruição de suas culturas. O período colonial brasileiro foi caracterizado por um sistema econômico de exploração, baseado na produção de açúcar e, posteriormente, no cultivo de outros produtos agrícolas, como o café e o algodão. Para sustentar esse modelo econômico, a mão de obra indígena e africana foi amplamente utilizada. A escravidão foi uma prática que durou mais de três séculos, sendo um dos pilares da economia colonial. Esse sistema não só gerou uma enorme desigualdade social, mas também moldou as relações raciais que perduram até hoje no Brasil. No século XVIII, o Brasil começou a experimentar movimentos de insatisfação com o controle colonial. A Inconfidência Mineira, ocorrida em 1789, foi um dos primeiros movimentos organizados em busca da independência, embora tenha fracassado e seus líderes, como tiradentes, tenham sido punidos severamente. Esses movimentos de resistência, inspirados pelos ideais iluministas que já haviam influenciado a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa, foram precursoras de um sentimento mais amplo de autonomia que culminaria no século seguinte. A independência do Brasil foi proclamada em 7 de setembro de 1822 por Dom Pedro I, então príncipe regente de Portugal. Ao contrário de outros países latino-americanos, a independência brasileira ocorreu sem uma guerra prolongada. No entanto, esse processo não representou uma ruptura total com a herança colonial, pois manteve-se a estrutura escravocrata e latifundiária. O Império do Brasil, que se seguiu à independência, foi uma monarquia constitucional, e o país passou por um período de relativa estabilidade política, embora marcado por conflitos internos, como a Revolta dos Malês e a Balaiada. A escravidão, um dos maiores entraves ao desenvolvimento social e econômico do país, perdurou até 1888, quando foi finalmente abolida com a promulgação da Lei Áurea. A abolição, contudo, não foi acompanhada de políticas públicas que garantissem a inserção dos ex-escravizados na sociedade, o que perpetuou a marginalização e as desigualdades raciais no Brasil. O fim da escravidão também acelerou a transição do Brasil para uma república, que foi proclamada no ano seguinte, em 1889, por um golpe militar que depois o imperador Dom Pedro II. A República Velha, 1889 a 1930, foi marcada por um domínio das oligarquias regionais, especialmente as ligadas à produção de café, no chamado café com leite. Esse período foi caracterizado por uma política de exclusão das camadas populares e o poder se concentrava nas mãos de poucos. No entanto, as primeiras décadas do século XX também viram o surgimento de movimentos operários e sociais, que reivindicavam melhores condições de trabalho e direitos sociais. Essas lutas abriram caminho para o fortalecimento do movimento sindical e o surgimento de novas lideranças políticas. Em 1930, o Brasil passou por uma profunda transformação com a Revolução de 1930, que colocou Getúlio Vargas no poder e inaugurou a chamada Era Vargas. Durante seu governo, Vargas implementou uma série de reformas que modernizaram o Estado brasileiro e ampliaram os direitos trabalhistas. Foi também sob seu governo que foi promulgada a Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, em 1943, que garantiu direitos como férias remuneradas, jornada de trabalho limitada e regulamentação das relações entre patrões e empregados. A Era Vargas foi um período de transição para o Brasil, em que o país começou a se industrializar e a construir uma base de desenvolvimento econômico mais sólida. A partir da década de 1960, o Brasil viveu um dos períodos mais conturbados de sua história, com a eclosão do golpe militar de 1964, que instaurou uma ditadura que durou até 1985. Durante esses anos, o país viveu sob um regime autoritário, com repressão aos movimentos de oposição, censura à imprensa e violação dos direitos humanos. Apesar da repressão política, o regime militar foi responsável por um rápido crescimento econômico, conhecido como milagre econômico, mas que também aprofundou as desigualdades sociais e deixou um legado de dívida externa e inflação. Com o fim da ditadura militar e a redemocratização, o Brasil passou por um período de reorganização política. A promulgação da Constituição Federal de 1988 representou um marco fundamental na história do país, consolidando direitos civis, sociais e políticos para todos os cidadãos brasileiros. A Constituição de 1988, também chamada de Constituição Cidadã, é considerada uma das mais avançadas do mundo em termos de direitos sociais, estabelecendo um arcabouço jurídico que visa a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. A partir da década de 1990, o Brasil enfrentou novos desafios, como a estabilização econômica e a consolidação da democracia. O Plano Real, implementado em 1994, foi uma das principais medidas para combater a hiperinflação que assolava o país. Essa estabilização econômica foi essencial para a retomada do crescimento e para a melhoria das condições de vida de grande parte da população. No entanto, o país continuou a enfrentar desafios, como a desigualdade social, a violência urbana e a corrupção sistêmica. Nos anos 2000, o Brasil passou por um período de crescimento econômico e ascensão social, com a implementação de políticas públicas voltadas para a redução da pobreza e a inclusão social. Programas como o Bolsa Família e o aumento do salário mínimo foram fundamentais para melhorar a qualidade de vida das camadas mais pobres da população. No entanto, a partir da segunda década do século XXI, o Brasil começou a enfrentar uma grave crise política e econômica, que culminou com o impeachment da presidente Dilma Rousseff em 2016. A história do Brasil é, portanto, uma narrativa marcada por constantes mudanças e desafios. Ao longo dos séculos, o país foi moldado por processos de colonização, escravidão, lutas por independência, ditaduras e redemocratização. O Brasil de hoje é um país diverso, com uma rica herança cultural, mas que ainda enfrenta sérios desafios, como a desigualdade social, o racismo estrutural e a necessidade de uma democracia mais participativa e inclusiva. O futuro do Brasil dependerá da capacidade de sua população em enfrentar esses desafios e construir uma sociedade mais justa e igualitária. Até mais!